Bem-vindas e bem-vindos a mais esse vídeo do canal Yoga Mudra, eu sou a Raissa Zokal. Hoje eu compartilho uma meditação de perdão, de cura ancestral, de desbloqueio, da prosperidade, da abundância. Aproveita essa oportunidade de mergulhar na sua cura, no seu processo, na sua jornada e limpar, desbloquear e libertar aquilo que de alguma forma possa estar te segurando e te impedindo de ser quem você veio ser. Encontre uma costura confortável, se possível, com a coluna alinhada, sentada. Sintonize com a sua respiração o portal de expansão e se abra a intenção para essa meditação. Agradeço e honro a vida dos meus pais, que me permitiram a experiência dessa existência. Sei que, por causa deles, estou aqui e vivo agora. Sei que eles fizeram o melhor que puderam, dentro do seu nível de consciência. Honro a vida, a força, a sabedoria e a dor de todos os meus ancestrais, todos os caminhos que foram tecidos outrora e permitem que eu trilhe o meu agora. Me liberto da necessidade de atender às minhas expectativas dos meus pais e de carregar as dores dos meus antepassados. Sou livre para viver a missão da minha alma, com amor, respeito e harmonia aos que vieram antes de mim. Respiro profundamente, em conexão com a força das minhas raízes, dos meus ancestrais, dos meus pais, que me permitem continuar a jornada evolutiva. Sinto a presença de todos os meus ancestrais, aqui e agora, atrás de mim, me amparando, me guiando. Toda a minha linhagem ancestral, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus antepassados e todos os que vieram antes deles. Todos os meus antepassados, a teia quântica da vida. A força da vida que me trouxe até aqui, que me permite viver o agora. Sinto essa força, que vibra em cada uma das minhas células, que vive no meu ser, que pulsa no meu DNA. Sei que essa força, essa sabedoria, está sempre comigo. Respiro essa força, essa sabedoria, me nutro nessa força, nessa sabedoria. Eu honro e liberto todos os nós e bloqueios em forma de pensamentos, emoções, situações, sensações. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Movimenta o seu corpo devagar, nas extremidades, deixando essa cura, essa energia reverberar. Para atrair mais abundância para a sua vida, a partir da cura ancestral, da cura com a relação com os pais, com os antepassados. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, clica no link da descrição desse vídeo e participe de uma jornada comigo. Obrigada por estar aqui.